Será que a cirurgia do SISO é uma cirurgia segura? Olá, gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar sobre um tema com vocês que é muito corriqueiro, né? Que é uma cirurgia, assim, tecnicamente de rotina para um especialista em cirurgia bucomaxilofacial e que está aí muito comentado na nossa mídia em função de um episódio que aconteceu com uma paciente que veio a óbito após uma cirurgia de remoção de terceiros molares, de dentes do SISO. Essa cirurgia é uma cirurgia, para o especialista em cirurgia bucomaxilo, muito segura, feita de forma muito rotineira e dentro de um protocolo que deve ser feito com muito cuidado. Então, todos os pacientes que vão passar por um procedimento cirúrgico que seja de pequeno porte, de médio porte, de maior porte, ele deve passar por uma série de exames pré-operatórios, uma avaliação muito detalhada, uma anamnese muito detalhada, para que a gente possa colher toda a história daquele paciente e saber como aquele paciente está do ponto de vista clínico e metabólico. Isto é o primeiro passo para que a gente comece e programe um procedimento cirúrgico. Outros passos são relacionados à terapêutica, ao protocolo medicamentoso, à técnica cirúrgica adequada, ao ambiente adequado para se realizar um procedimento cirúrgico, mesmo que ele seja pequeno. Então, é de suma importância que vocês entendam que os procedimentos cirúrgicos ou dontológicos realizados em consultório ou em hospital dia são procedimentos como, por exemplo, a remoção dos terceiros molares dos sisos, são procedimentos seguros, são procedimentos de alta confiabilidade, mas que, obviamente, precisam ser realizados por profissionais competentes, de preferência especialistas em cirurgia bucomaxilofacial e que tenham realmente um protocolo de atendimento e de manuseio desse tipo de problema. Que isso, na verdade, não é uma cirurgia com grandes riscos e que as coisas acontecem. Isso que aconteceu foi uma raridade, né? É um episódio realmente muito triste, mas que não é a rotina da nossa clínica de especialista. Tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse tipo de cirurgia, cirurgias menores de consultório, a gente está aqui à disposição para poder estar esclarecendo e estar compartilhando com vocês um pouquinho o protocolo que a gente utiliza. Tá certo? Tchau, tchau.